Yeah, yeah, Juliana Freire Baby, tudo que eu queria era você aqui perto de mim E mesmo sem entender por que você foi embora Que tal a gente recomeçar? Eu sinto tanto sua falta Fala na minha cara que não lembra mais da gente Já tá na hora da gente conversar Esquece isso e vamos recomeçar Você me faz tão bem Eu gosto de você e você gosta de mim, meu bem Já são duas da manhã e eu pensando aqui em nós dois E deixa pra lá, vamos conversar Baby, tudo que eu queria era você aqui perto de mim E mesmo sem entender por que você foi embora Que tal a gente recomeçar? Eu sinto tanto sua falta E deixa pra lá, vamos conversar Que tal a gente recomeçar? Eu sinto tanto sua falta E deixa pra lá, vamos conversar Que tal a gente recomeçar? Que eu sinto tanto sua falta Sua falta Juliana Freire falando de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh